Galera, bem-vinda aí ao nosso canal, tá chegando o ano novo, peço a vocês pra se inscrever no canal. Por que, Diego, se inscrever no canal? Porque o ano de 2022 terá muitas mudanças aqui no canal de fogo. Então não deixe de se inscrever não, galera, porque você vai gostar da novidade. Ah, Diego, que vídeo é esse que você tá fazendo agora? Ah, sensacionalismo, querendo like, querendo visualizações. Mas, gente, o Felipe Coutinho, ele quer voltar pro futebol brasileiro. E vários torcedores do Botafogo, vários, no Twitter, começaram a marcar o dono do Crystal Palace. Dono não, né? Ele tem 18% das ações e hoje ele é dono do Botafogo. Claro que precisa passar por votação do Conselho Deliberativo e isso tudo que a gente já sabe, né? Mas, a galera vem pedindo e vem marcando ele. E numa dessas postagens, ele curtiu. O Felipe Coutinho jogaria no Botafogo? Muito provavelmente não. Isso daí é notório. Primeiro que ele quer voltar pro Brasil, mas ele quer voltar pra um time que vai brigar por título de maneira imediata. Hoje, quais os times que você vê aí brigando por títulos? Atlético, Mineiro, Palmeiras e o Flamengo, né? São esses três. E esses três também têm um poder aquisitivo pra pagar o Felipe Coutinho, né? Pra pagar o Felipe Coutinho, porque é um jogador caro. Tanto é que ele quer vir aqui pro Brasil pra jogar seis meses. Porque ele acha que jogando um ano, nenhum clube tem condições de pagar ele. Ah, Diego, então por que você fez esse vídeo? Por que eu fiz esse vídeo? O Botafogo tá num momento de transformação, né? O Botafogo tá num momento de transformação. E alguns torcedores, e até mesmo eu, a gente fica deslumbrando grandes jogadores. Ah, Diego, você deslumbra o Neymar? Sim. Você deslumbra o Cristiano Ronaldo? Sim. Você deslumbra o Messi? Sim. Por quê? Porque essa camisa é camisa de ter grandes jogadores. Você olha pro Atlético Mineiro, você vê um time muito bom, né? Com vários jogadores de alto nível. E você vê, você sonha com o Botafogo nessa situação. Acontece comigo, acontece com vocês. Claro que, de maneira imediata, não vai ter essas grandes contratações. Infelizmente, porque são jogadores que colocariam o Botafogo num nível que a gente não tem nem comparação. Mas imagine, no futuro, o Felipe Coutinho, que quase jogou no Botafogo, né? Na base do Botafogo. Por isso que eu falo de estrutura. E o Moreira Salles, né? Na vez que falou de estrutura de base, ele foi muito criticado, né? Falei, ah, não, pô, você não quer trazer ninguém. Ele falou, não. Não, o futuro do clube é a categoria de base. A categoria de base do Botafogo já deixou escapar Ronaldo. A categoria de base do Botafogo já deixou escapar Bruno Guimarães, Patrick de Paula, Felipe Coutinho. Então, todos esses jogadores que eu falei poderiam ter passado pela base do Botafogo. E não passaram. Por quê? Porque era uma base que não tinha estrutura. Entendeu? Então, quando eu falo de Felipe Coutinho, eu falo da grandeza do Botafogo. Entendeu? E é algo que a gente sempre vai exaltar aqui. E peço a vocês para se inscrever também, porque o nosso cenário vai ficar muito maneiro. Não só o cenário do de fogo, o cenário do de futebol. Então, você que não conhece esse novo projeto, clica aí no YouTube de futebol. Você vai ver lá no ano de 2022, vai ficar bem bacana. Beijo e até o próximo vídeo.